e aí pessoal beleza esse aqui é o nosso gabarito né de um pra um pra um e meio tá certo coloca assim ó um pra um e meio mas se você quiser pode diminuir pode deixar aqui ó pode diminuir que dá a mesma coisa certo então vamos continuar se inscrevendo compartilha dá um like aí você coloca ele desse jeito aqui ó pra ficar zerado assim ele não tá bem no pé ele tem que ficar mais ou menos assim ó certinho aqui ó certo continua escrevendo compartilha dá um like pra nós tá certo então o gabarito é esse você pode você pode pegar um gabarito de um pra um e meio e diminuir ele ficar pequenininho mais tal aqui vamos ver que ele fique aqui ó tá não tem problema não fica aqui ele vai dar o mesmo o mesmo vai dar o mesmo ao mesmo ângulo tá certo é a gente coloca esse livrosinho aqui em cima de pedreiro deixa eu ver se eu foco aqui ó quando ela tiver no meio aqui e tiver aqui certinho aqui ó tá no espaço no esquadro tá certo tá certo um pra um e meio aqui embaixo beleza aí a rampa tem que ficar desse jeito aqui ficou boa né tô certinho já tá o risco da salvadeira ainda aqui ó então é o risco né eu faço o risco e e o patroleiro passa a da patroa da limpada né então o que exige mais de mim né porque eu não posso furar rampa não posso entrar muito na rampa eu tenho que deixar do jeito que ele vai lá só tá certo igual aqui ó certo ele faz só passar a lama como aqui deu muita pedra né deu muita pedra aqui e a máquina é essa que eu tô trabalhando agora tá toda faltando faltando as coisas faltando um acelerador botão do acelerador tá faltando de um vazamento ali retirou já tá poeira lá o ar condicionado não tá muito bom o banco não ajusta entendeu tá fraca é lenta demais e algumas coisas que esteve aí mas aí a gente tá tá na luta aí né então aqui corta três e trinta eu vou cortar lá pra cá vou cortar três metros aqui aí né pra baixo lá tá um e oitenta ali um e oitenta aí vai baixar vou baixar aqui certo então eu vou baixando aqui já foi deixando a rampa já pra rampa fazer a rampa entendeu tá o patroleiro de fazer a rampa que tá subindo aqui ó eu vou ter que baixar aqui é que tem que baixar cinco metros ainda tem que baixar cinco metros é que eu faço aqui eu não baixo cinco metros uma vez eu baixo três que é o máximo que a patroa alcança teve um canto aqui que ela não alcançou ali ó que a gente tinha no finalzinho da rampa e não teve como alcançar aqui e ali ó aí e aqui ó aí eu tenho que deixar no máximo três metros tá certo pra poder ficar uma rampa boa beleza então eu vou baixar cinco metros aqui você vê que a gente vai lá de cima né você tem uma lembrada aí lá de cima e aqui tô escavando tô deixando lá tô escavando já aqui né e pra lá já vou baixar esse lado baixei aquele que a gente virar de cima o cavando e fazendo as rampas beleza pessoal tem um abraço aí então por cá calosão tá aqui no nela no estado calosão calosão tá pesado aqui está de alagoas desse lado pernambuco aqui pra lá lá para aquele lado lá de pernambuco a caja é alagoas beleza carro da detonação detex eu trouxe o pessoal para dar trazer explosivo para fazer a detonação então agora eu vou ali morar alguém na minha garrafinha dá um tempinho e começa daqui a pouco beleza máquina boa mas tá faltando algumas coisas né mas fazer o que correr atrás então abraço para vocês aí que Deus abençoe a todos